E aí galera, beleza? Hoje nós vamos tentar construir uma escada de terra nesse barranco enorme utilizando resto de madeira da obra daqui de casa. A ideia de construir a escada aqui nesse barranco é ter acesso mais facilmente ao fim do terreno que passa lá naquele muro e assim no futuro desenvolver um paisagismo bem bacana nesse barranco. A ideia é remover o mínimo possível e gerar o mínimo de impacto possível nesse barranco e assim não tornar esse solo instável para essas rochas aqui ficarem bem bonitinhas aonde elas estão. Bora! Tchau! Música 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 Dezenove degraus depois. Música Escada terminada. Olha quem está ali, olha. Música Um coati. Um dia e meio depois de trabalho, a escada está finalmente pronta. Agora, pelo menos, os fundos do terreno até o muro lá atrás está mais acessível. A ideia daqui pra frente é usar essa série de vídeos pra mostrar o paisagismo que nós vamos desenvolver aqui no morro. Tendo o mínimo de impacto possível de impermeabilização do solo, por exemplo. Não vou trabalhar nada com cimento, concreto, nada do tipo. A ideia, por exemplo, é colocar nas partes mais íngremes, talvez uma grama amendoim pra contenção do solo. E assim impedir os processos erosivos. Lá na frente, no canto direito, pense em fazer um pergolado pra plantio de uma parreira. Lá no fundo, junto do muro, transplantar o meu pomaro em vasos pra lá. Caso você tenha sugestão de alguma técnica de paisagismo ou de alguma atividade muito bacana pra desenvolver aqui atrás, deixa aí, escreve nos comentários. Abraços, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça aí de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com os amigos. Abraços e até o próximo vídeo. Quero agradecer a todos os membros que contribuem com o crescimento do canal e com a produção desse vídeo. Muito obrigado! 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 Obrigado!